Quando passavas sem olhar para mim Esperando por ti e por ti eu chorava Mulher apaixonada, tão desencantada Que vida tão triste, só o ator existe Tudo o que te peço, sinto que mereço É só um pouco de amor Mulher apaixonada, tão desencantada Que vida tão triste, só o ator existe Tudo o que te peço, sinto que mereço É só um pouco de amor É que com outra foi como um punhal Que despaçou meu coração ferido Lavada em lágrimas de dor e sal Tanto mal, não consigo Lavada em lágrimas de dor e sal Tanto mal, não consigo Mulher apaixonada, tão desencantada Que vida tão triste, só o ator existe Tudo o que te peço, sinto que mereço É só um pouco de amor Mulher apaixonada, tão desencantada Que vida tão triste, só o ator existe Tudo o que te peço, sinto que mereço É só um pouco de amor Talvez um dia queiras procurar Aquela que te amou tão dolorida Encontrarás vazio o meu lugar Vou deixar esta vida Encontrarás vazio o meu lugar Vou deixar, vou deixar esta vida Mulher apaixonada, tão desencantada Que vida tão triste, só o ator existe Tudo o que te peço, sinto que mereço É só um pouco de amor Mulher apaixonada, tão desencantada Que vida tão triste, só o ator existe Tudo o que te peço, sinto que mereço É só um pouco de amor Mulher apaixonada, tão desencantada Que vida tão triste, só o ator existe Tudo o que te peço, sinto que mereço É só um pouco de amor Mulher apaixonada, tão desencantada Que vida tão triste, só o ator existe Tudo o que te peço, sinto que mereço É só um pouco de amor É só um pouco de amor